Você é um cientista, certo? Posso considerar que sou cientista. É um homem da ciência. E a tua formação toda, a parte ali, foi muito voltada para o mercado de petróleo, não é? Cara, então, na verdade, assim, a minha formação mesmo foi para ser astrônomo. Eu queria ser astrônomo, entendeu? Por que eu vim fazer geofísica, né? Porque lá na década de 90, eu mandei uma carta à mão para um astrônomo muito famoso da Minélia, Augusto da Minélia, do IAG, da USP. E falei, cara, eu quero fazer astronomia. Era um sonho que eu tinha mesmo, eu queria ser astrônomo. E na época ele foi muito legal, e até com esse negócio de mercado de trabalho. Ele falou, ó, não faz astronomia direto. Faz um outro curso, porque você não sabe como vai ser o futuro. Então você vai ter uma outra formação, se der algum problema e tal, você tem essa outra formação. Cara, eu achei muito legal e vim, fiz o vestibular, passei, comecei a fazer geofísica e comecei a fazer todas as matérias de astronomia. Porque eu queria seguir na carreira de astrônomo. Aí, o que eu conto aí para o pessoal, que teve um dia que foi o turning point ali da minha vida, entendeu? Ia ter um eclipse da Lua, um eclipse da Lua. E eu vi três astrônomos conversando e cheguei para eles e falei assim, e aí, onde que nós vamos observar o eclipse? E eles falaram para mim, que eclipse? Aí, cara, deu aquela broxada, porque eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu gostava da astronomia, da parte de observar e tal. Só que entra aí nisso, né, a imaturidade. Porque se fosse hoje, eu sei, cara, o astrônomo nenhum encosta o olho no telescópio faz anos, né? Naquela época eu já não encostava. O astrônomo trabalha com programação, resolvendo essas coisas e tal. Modelos, né? É, modelos matemáticos. Mas eu tinha aquela visão romântica da astronomia. Cara, não, vou pegar meu telescópio lá para a montanha, viu? Cara, e aí juntou aí maturidade com isso, aí deu uma quebrada, sabe? No meu negócio de... Mas eu continuei, continuei fazendo astronomia e tal. Quando eu me formei, cara, estava tendo um boom meio de petróleo no Brasil, entendeu? As empresas estavam vindo aqui adquirir dado que a gente usa para achar petróleo. Dado sísmico, chama. O dado sísmico, ele é adquirido com um navio. O navio vai, né? Navio sonda? Não é o navio sonda, não. É o navio sísmico mesmo. Ele puxa cabos, ele vai estourando uma bomba de ar. A bolha de ar, ela gera uma onda. A onda reflete, refrata na terra. E você capta com os sensores e é ali que você vai saber onde que tem petróleo, onde que não tem e tal. E nessa época, cara, cerca de 30, 40% da frota mundial de navios sísmicos estavam no Brasil, cara. Nossa. Fazendo, a gente chama de levantamento especulativo, SPEC que chama. A empresa vem, ela faz o levantamento e ela tem aquele dado. Aí você é de uma Petrobras da vida. Eu vou lá e te vendo. Petrobras não porque ela levanta ela, mas uma outra empresa. Shell da vida, eu vou lá e vendo para você. Olha, eu já levantei dado no Brasil. Você quer comprar o meu dado? Então, eles estavam aqui fazendo esse tipo de levantamento. E eles foram lá no IAG, onde eu estudava. Na época, eu estava me formando. Falar, cara, a gente precisa de um geofísico dentro do navio. E primeiro, precisa de um cara que fale português e inglês. Porque o navio ia vir, como que você vai comunicar com a embarcação? Você tem que mandar o pescador sair da frente, porque o navio, ele não para. Entendeu? Ele não para. E aí, eu entrei. Aí, eu entrei no ramo do petróleo e foi assim, cara. Assim que eu entrei. Eu fui fazer levantamento sísmico aí na bacia de campos e tal. E essas empresas, elas funcionam assim. O contrato para levantar aquele bloco de dados. Terminou, eles vão embora. Quando eles foram embora, fui mandado embora, tal, normal. Aí, eu entrei para falar, cara, gostei desse negócio de petróleo. Aí, eu fui fazer mestrado na Unicamp e tudo. Aqui tem tudo a ver também com geofísica, toda a parte, né? Exatamente. Eu fui trabalhar porque eu era geofísico, né? O cara falou, não, a gente precisa de um geofísico dentro do navio. Porque acontece, o navio vai adquirindo o dado e o dado, na época, né? Ele já ia sendo impresso ali e você ia fazendo as primeiras análises. Então, precisava ser um geofísico. E precisava falar inglês e português para poder se comunicar com a tripulação do navio, que era em inglês, e com as embarcações e tudo que tinha. A culpa é tua, então. E aí, foi nessa. Aí, quando eu saí desse primeiro embarque que eu fiz aí, desses embarques, aí eu fui fazer mestrado na Unicamp e na área de engenharia de petróleo. Esses dias, uma menina aqui mandou uma pergunta para a gente aqui, a Fernanda. Tem um abraço ali para ela. Depois a gente falou com ela no LinkedIn, ela pedindo ajuda porque ela tinha feito engenharia do petróleo. Só que ela é mais jovem, bem mais jovem que a gente. E ela pegou toda essa crise. Foi o contrário. E aí, ela realmente com uma baita especialização, crack, o currículo dela muito bom, mas muito fechada no mercado que não está legal, né? Petróleo tem isso. Petróleo tem essas idas e o petróleo já teve a 120 dólares o barril. É verdade. Que foi na época ali o auge, né? E o petróleo caiu agora, sei lá. Ah, naquela cidade de Macaé, cara. Chegou a ser negativo. Chegou a ser negativo, né? Ou seja, estavam dando petróleo. Exatamente. A do estocagem, né? Tinha muito no custo do estoque. Não, eu trabalhei no mercado, mas é mais com equipamento, produção, né? Na parte de produção submarina, que é fantástico. E é curioso. E ali eu voltei a ser um pouco mais engenheiro, apesar de trabalhar na parte administrativa. A beleza, né, de exploração de campo, a tecnologia é comparável com a aérea espacial, o pessoal não percebe. É uma tecnologia e às vezes está no fundo do mar, do oceano. Só que é tão difícil às vezes explorar e tirar o petróleo ali do pré-sal, o pessoal não entende. Ah, é só ali, faz um buraquinho. Não é isso, não é? Um buraquinho de 7 quilômetros, né? É, e aí você abre o sal, cara. Exatamente, o pessoal acha que vai furar e vai ter uma... é como se fosse uma piscina de petróleo. Não é, ele está no meio da rocha, mas no meio mesmo. É uma bolha dentro de uma rocha, mas várias bolhas, digamos assim, que você tem que dar um jeito de produzir isso daí, né? E a Petrobras, na explosão do pré-sal, a gente dominava e domina a tecnologia de exploração em águas profundas, né? É, em águas profundas desde a década de 80 e tal, quando descobriram a bacia de campos, né? Sim. Aí a Petrobras, ela realmente, ela dominou e o pré-sal foi um grande desafio, né, cara? Porque uma coisa é o seguinte, você tem embaixo da terra uma montanha de sal mesmo, é sal mesmo. E o sal, ele é, vamos dizer assim, plástico, né? Porque a rocha dura, você fura aqui, se eu fizer um furo nessa mesa, o furo vai ficar. O sal, não. Quando você começa a furar o sal, o poço começa a desmoronar em cima. Então, foi perdido muito, cara. Então, era muito caro fazer um poço no pré-sal. Aí os caras foram aprendendo. Então, tem que fazer desse jeito, não pode fazer assim, tem que ser um outro jeito. Injetando. É, não pode ser o mesmo jeito que a gente furava a bacia de campos, por exemplo, porque ali a gente usa uma outra técnica. No pré-sal tem que ser outra. E aí eles foram, até hoje eles já conseguem ter uma boa maneira, né? Boas práticas aí, digamos, pra perfurar o pré-sal. Mas é muito complicado. E me atrevo a dizer que talvez de tecnologia de petróleo, a Petrobras domina a maior tecnologia no mundo, assim, não é por causa do pré-sal, porque ninguém vai tão fundo. Não, e até da bacia de campos também. É, não é. Durante a bacia de campos, ela tem os recordes, né? Que o pessoal fala, né? De poço mais profundo e tal. Então, a bacia de campos, depois veio o pessoal no Golfo do México, né? Que ali também tem, é bem parecido com a bacia de campos e teve, quebraram os recordes também, mas a Petrobras deu muito auxílio nisso também. Mas o que é ruim no Brasil? É a qualidade do petróleo? Olha, a bacia de campos é a qualidade, cara. A qualidade. Ele é muito, vamos dizer assim, ele parece um asfalto. É denso, né? É, é. Um brutão. Parece um asfalto. É um brutão, né? E aí, pra refinar, é muito mais caro, por isso que a gente tem que consumir de fora também. Exatamente. Na verdade, a gente consome, porque a gente, a nossa... Tem até uma discussão ainda, até no Flow, eu até falei isso, depois os caras vieram, não, mas tem, não sei o quê, porque assim, tá tudo bem, cara. Tem lá, a refinaria lá no Nordeste, que ela foi construída pra refinar petróleo pesado, entendeu? Mas tem um pedaço... Olha o Bahia, aquela coisa toda, de como subproduto, né? Mas tem uma... A parte da planta, que a gente chama, né? A planta de refino, disso aí, funciona mais ou menos e tal, por isso que teve o lance lá daquela plataforma, daquela refinaria nos Estados Unidos, né? Que deu todo aquele enrolo lá, porque a gente não tem refinaria aqui pra refinar o petróleo pesado, a gente teria que mandar pra lá e refinar e tal. Então, o que a gente faz hoje, a gente vende e compra o leve, né? Faz esse trade aí de petróleo, né? Por isso que afeta muito, quando o preço varia e tal do petróleo. Cara, o Brasil é um dos que mais, porque ele tá nessa trocando ali toda hora, né? Agora, o óleo do pré-sal é muito bom. O óleo do pré-sal é muito bom, a qualidade dele é muito boa. Ele é levinho, só que aí ele tem a dificuldade de extrair, que aí é mais difícil de extrair. Então, em um é mais difícil de você refinar e o outro é mais difícil de extrair. Mas hoje já tá, o pré-sal já tá indo legal. Que legal, né? O pessoal não, às vezes, eu fui aprender, né? Que é, de fato, uma cidade no fundo do mar, que existe. Exato, exato. Tudo conectado ali, é um grande bolsão ali que tem ali os campos. E você, em cima, implementou cidades ali, produzindo. Como se você ligasse um carro por 20 anos, né? Um campo, e que você não pode desligar. Tá lá, você faz uma manutençãozinha aqui, outra ali, tira um, põe outro e tá. E não desliga nunca. Desligar é um... Você trabalhou embarcado, Sérgio? Aí, então, aí depois disso, aí eu fiz mestrado, doutorado e tal, né? E aí vem aqui, aí chega aqueles momentos da vida que você tem que decidir o que você vai fazer, né? Então, aí depois eu entrei no mercado mesmo de petróleo, né? Fui trabalhar na indústria de petróleo. Aí eu trabalhei embarcado também, plataforma, acompanhando poço, perfuração de poço, entendeu? Aí era uma outra, não era mais adquirindo dado. Mas aí era na parte mais o pessoal perfurava. Embarquei muito aqui no Brasil, todas as plataformas que tem aí, todas elas. Cheguei a embarcar no Golfo do México também, algumas e tal. E... porque a gente acompanhava o poço, né? Então, o poço, quando ele tá furando, você tem todo um sistema de acompanhamento em tempo real, que chama. Vai um sensor na frente da broca que ele vai te mandando dado. E a partir daquele dado, você compara com o modelo que você fez. E aí você vai vendo, não, tá certo, não, fura mais tantos metros, mais tantos quilômetros, mais tanto, desce, vira, vira tantos graus e tal. Esse negócio é feito numa sala, assim, pra você ter uma ideia, não pode entrar nem com o celular na sala, entendeu? Porque é uma informação ultra, ultra, né, digamos, estratégica, né? Que é onde que você tá colocando ali o poço pra tirar o petróleo. O que que ele vai dando de informação? O perfil da rocha, os veios... Ele vai dando uma... é um sinal, né, que a gente, interpretando o sinal, a gente sabe se aquela rocha... Ou se ele tá andando dentro da rocha certa. Porque boa parte dos poços, o pessoal não sabe, eles são horizontais. É, é isso aí. Eles vão vertical e na hora que chega aqui no reservatório, ele entra na horizontal. Só que qual que é o grande problema? É você manter um poço a seis quilômetros de profundidade, a broca andando, sem ela sair da formação. Porque se ela sair, aí pode pegar um bolsão de gás, pode pegar alguma coisa dessa. Então você tem que manter ela na formação. Por isso que a gente tem o acompanhamento em tempo real. E pra dar perspectiva, seis quilômetros de profundidade é a pressão e a temperatura baixa, alta pressão. Então assim, qualquer... não é um probleminha, é um problemão. É um problemão. É, o que andou dando umas tretas no Golfo do México lá, né, cara, de vazamento, deve ter sido isso. E ali foi, acho que, erro de cálculo da pressão do poço, né, talvez, e o sistema não... O BOP, né. Lá foi o BOP que não funcionou, né. O BOP, pra quem não sabe, é um equipamento que você coloca em cima do poço, quando vai ter uma explosão, ele corta o poço. Quando tem qualquer coisa anômala, ele corta o poço imediatamente. Então o petróleo fica preso ali, não tem problema. Só que esse BOP aí deu algum problema nele, ele não cortou. E aí veio pra cima da plataforma. O BOP vem de Blowout Preventor. É o prevention, né, e ele tem várias etapas, ele fecha igual uma torneira, depois ele tem três fases. A última fase, ele meio que torce o cano, literalmente, ele fecha igual um canudinho mesmo, mas é um canudo de aço bem forte. E não deu. O que eu li desse caso ali do Golfo do México, que era até engraçado que você tinha um site na internet, que você arrastava mancha de petróleo ao longo do mundo. Ele cobria o estado do Texas, trazer aqui pro Brasil, cobria o estado de São Paulo, era enorme a mancha de óleo. Ele foi subdimensionado pra pressão do poço. Aí a culpa é de quem? De quem fabrica ou de quem passa a especificação? Fica aí a dica do primeiro filme pra galera ver, Horizonte Profundo. É verdade. O nome da plataforma era Deepwater Horizon. E aí fizeram um filme que chama, em português, né, chama Horizonte Profundo, que conta exatamente um pouco desse... Ó, colocaram BOP aqui, ó, exatamente. BOP tem uma patente, né, uma empresa... Parece um transformer, meu. Então, é isso que a gente tá falando, né, lá embaixo, lá no fundo do mar, cara, é uma... É uma cidade, entendeu? As árvores de Natal são um negócio gigantesco que produzem, BOP... Isso daí deve pesar umas 20 toneladas. É tudo equipamento muito complicado. Ancorar uma plataforma de petróleo é uma missão, assim, um negócio de outro mundo, né, cara? É mais fácil pousar na Lua ou ancorar uma plataforma de petróleo? Tá, 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 tá...